Mais um dia de veda aqui no TT e hoje vamos conhecer as pessoas que tinham a capacidade de prever o futuro, os videntes da Terra-média. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os videntes, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam na mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os personagens de hoje eram chamados no original de Seer ou Prophet, ou seja, Vidente, Profeta. Portanto, eram pessoas com extrema capacidade de ver o futuro. Há três videntes nomeados no Legendário de Tolkien, Amnon, Glirhuin e Malbeth, sobre o qual nós já vimos tudo lá no TT nº 415. Amnon era um profeta da Primeira Era. Somente uma profecia sua foi conhecida ou mencionada nos escritos. As exatas palavras de Amnon são Grande é a Queda de Gondolin. E isso só aparece no escrito original de A Queda de Gondolin, que foi publicado tanto no livro próprio A Queda de Gondolin como o conto original, e também lá no Livro dos Contos Perdidos parte 1. No auge da invasão das forças de Morgos à Cidade Oculta, quando já tinha tombado o Excelion da Fonte, e também Gothmog, o Senhor dos Balrogs, o próprio Rei Turgon relembrou da profecia de Amnon. Lá, vendo a hesitação do inimigo por razão do terror diante da Queda de Gothmog, Marechal das Hostes, a Casa Real atacou, e o Rei desceu em esplendor em meio a eles e com eles golpeava, de modo que varreram de novo boa parte da praça, e dos Balrogs mataram até duas vintenas, o que é de fato proeza muito grande. Mas outra maior ainda realizaram, pois encurralaram um dos Dracos de Fogo, apesar de todas as suas chamas, e o forçaram a entrar nas próprias águas da fonte, nas quais ele pereceu. Ora, esse foi o fim daquela bela água, e suas lagoas viraram fumaça e sua fonte secou, e não mais se lançou para o firmamento, mas antes uma vasta coluna de vapor subiu ao céu, e a nuvem dela flutuou por cima de toda a terra. Então caiu sobre todos o terror pela ruína da fonte, e a praça ficou cheia de brumas de calor escaldante e névoas que cegavam, e o povo da Casa Real foi morto pelo calor e pelo inimigo, e por serpentes e uns pelos outros. Mas um grupo deles salvou o Rei, e eles se reuniram para resistir sob Glingol e Banzil. Então disse o Rei, Grande é a queda de Gondolin, e os homens estremeceram, pois tais foram as palavras de Amnon, o profeta de Outrora. Mas Tuor, falando desvairadamente, por ira e por amor ao Rei, gritou, Gondolin ainda resiste, e Ulmo não permitirá que pereça. Ora, estavam naquela hora postados, Tuor perto das árvores e o Rei sobre as escadas, como estiveram muito antes, quando Tuor transmitira a mensagem de Ulmo. Mas Turgon disse, O mal fiz cair sobre a flor da planície, a reveli de Ulmo, e agora ele a deixa fenecer no fogo. Eis que esperança não há mais em meu coração por minha cidade de beleza, mas os filhos dos Noldoli não serão derrotados para sempre. Segundo o narrador do conto, Amnon era o profeta de Outrora. E isso deve indicar que Amnon fez parte do passado. Não dá para saber quando ele viveu e onde, mas sabemos pelo menos que foi na Primeira Era. Pelo fato dele conhecer a cidade de Gondolin, possivelmente ele a viu ou tomou conhecimento dela após 116, que foi o ano de sua fundação. Curiosamente não se fala a que raça Amnon pertencia. Podia ser um homem ou um elfo, mas o mais provável na minha opinião que realmente tivesse sido um elfo, pois quanto aos homens que viram a Cidade Oculta, poucos conseguiram e nós sabemos quem foram. Na lista de nomes que acompanham a Queda de Gondolin, há um pouco mais de informações sobre Amnon. As palavras da profecia de Amnon, Grande é a Queda de Gondolin, pronunciadas por Turgon em meio à batalha pela cidade, são citadas em duas formas muito similares em anotações isoladas com esse título. Ambas começam com as palavras Grande é a Queda de Gondolin, e então são seguidas no primeiro caso por Turgon não esvanecerá até que o lírio do vale esvaneça, e no outro por Quando o lírio do vale fenecer, então Turgon há de esvanecer. O lírio do vale é Gondolin, um dos sete nomes da cidade, a flor da planície. Há também referências em anotações às profecias de Amnon e aos lugares citados nelas, mas em nenhum lugar, ao que parece, há alguma explicação sobre quem ele era ou quando pronunciou essas palavras. Portanto, existem principalmente duas anotações originais de Tolkien sobre a profecia de Amnon. Uma delas seria, Grande é a Queda de Gondolin. Turgon não esvanecerá até que o lírio do vale esvaneça. E a outra seria, Grande é a Queda de Gondolin. Quando o lírio do vale fenecer, então Turgon há de esvanecer. Lembrando que o lírio do vale é a própria cidade de Gondolin. Não há significado para o nome Amnon, mas há uma pessoa na Bíblia com esse mesmo nome. Tolkien com certeza conhecia o personagem bíblico, mas se ele o utilizou como inspiração não sabemos. Até porque o Amnon da Bíblia era o sinistro filho mais velho de Davi, que estuprou sua meia-irmã Tamar. Quem tiver mais curiosidade de saber sobre o Amnon bíblico é só conferir lá em 2 Samuel 13. O segundo vidente de hoje se chamava Glirhuin. Ele era um homem e harpista de Brethil. Era, assim, um dos Haladin, o povo de Haleth, que vivia naquela floresta. Considerando-se que Glirhuin era poeta e compositor de canções, o elemento Glir de seu nome vem de canção, poema. Huin pode ser várias coisas, desde corações ou o plural de ele. Pode ter também conexão com Hú, falar, como em Huorns. A profecia de Glirhuin tem a ver com a Pedra dos Desafortunados, Stone of the Happless no original. A Pedra dos Desafortunados era um memorial de pedra colocado para Túrin e Nienor e mais tarde para Morwen. Ficava perto de Cabed Naeramarth, ou Cabedenares, próximo ao rio Teiglin. Conta-se que um vidente e harpista de Brethil chamado Glirhuin fez uma canção, dizendo que a Pedra dos Desafortunados não seria profanada por Morgoth, nem jamais derrubada, nem que o mar afogasse toda a terra. Como depois de fato aconteceu, e ainda assim Tol Morwen está sozinha na água, além das novas costas que foram feitas nos dias da ira dos Valar. Mas Húrin não jaza ali, pois seu destino o empurrava e a sombra ainda o seguia. Considerando-se que a Pedra dos Desafortunados foi erigida em 499 da Primeira Era, provavelmente foi após essa data que Glirhuin compôs a canção profética. Ele não deve ter vivido muitos anos ou décadas depois disso, pois os eventos sobre os quais ele cantou ocorreriam já em menos de um século. De fato, assim como cantado por Glirhuin, o local da Pedra dos Desafortunados sobreviveu ao cataclismo que afundou Beleriand. Ficou como uma pequena ilha chamada Tol Morwen, que não aparece em nenhum mapa publicado, mas está nos textos. Mas o lugar aproximado seria a oeste do Reino Élfico de Lindon. O terceiro e último vidente conhecido da Terra-média, como eu falei, já tem vídeo aqui no canal. Mas só para relembrar, ele viveu em Arthedain por volta do século XIX da Terceira Era. Sua primeira profecia foi que Árvedos seria o último Rei do Norte. Já a segunda profecia previu a passagem de Aragorn pelas Sendas dos Mortos mais de um milênio depois. Para mais detalhes sobre Malbeth, não deixem de conferir o TT nº 415, pois está bem completo e com todas as citações sobre ele. Então é isso, pessoal. Esses são os três videntes conhecidos da Terra-média. Amnon, que previu a queda de Gondolin. Glirwin, que profetizou a permanência de Tol Morwen mesmo quando o mundo se alterasse. E Malbeth, que previu o último Rei do Norte e também a passagem de Aragorn pelas Sendas dos Mortos. Muito obrigado aos nossos padrinhos e madrinhas do TT e também ao pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram. Participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!